São Francisco, mas que pelos indígenas, antes mesmo dele ter esse nome de São Francisco, ele já se chamava Alpará. E esse rio é o rio onde boa parte da minha família, materna e paterna, viveu, existiu, cresceu, e é onde está o berço da história da minha família. Hoje eu estou feliz aqui de ter meu primo, que faz parte da minha história, da minha família, lá em Alagoas, à beira do rio Alpará, esse rio que carrega muita ancestralidade e é onde carrega toda essa matriz afro-indígena, essa força de axé, e celebrar esse rio com esse nome, descolonizar também a forma de chamá-lo, é uma forma também de ir lá para trás, entender que muito antes dele ter qualquer nome dado, batizado, naturalmente ele recebeu o nome originário, Alpará, que quer dizer rio tão grande como o mar. Então essa canção eu celebro São Francisco, que é uma forma também de celebrar depois dela, que vem o meu convidado, Zé Manuel, que tem raízes sergipanas, sua mãe é sergipana, e hoje aqui é um encontro de Sergipe, Pernambuco e tantas pessoas também que fazem parte da história de onde esse rio navega, que começa em Minas Gerais e percorre um caminho cheio de tradição, cheio de força, de energia. Eu tenho a história de um bisavô que era barqueiro, construía barcos à beira desse rio, uma história de manualidades, de quem dedicava a se fazer ao navegar, a navegação. Então a navegação está presente na história da minha família, ribeirinha por sua essência. Vamos lá. Fui descendo a correnteza, como o rio foz do mar, quando o mar se encebeu. Quando o seio se lançar, esse rio que incenteia sou eu mesmo, pelo jeito a navegar, desta fenda eu me despeço com das lenha, não me venha, não me vá, quer que eu fique a ver na avião. Mar menino, mar menina, o que é que eu tenho a ver com isso? Mar menina, mar menina, o que é que eu fique a ver na avião? Mar menina, o que é que eu tenho a ver com isso? Fosse raso São Francisco, inventei de me banhar com o mar e seus cabelos. Mar menina, o que é que eu tenho a ver com isso? a ver com isso? Uma menina, uma menina, quer que eu fique a ver uma vez? O que é que eu tenho a ver com isso? Foi do fim até o começo, foi imenso, foi ligeiro, foi fatal, foi tamanho desmantelho, eu não me queixo, tudo tem no seu lugar ao mar. O que é que eu tenho a ver? 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 Aplausos. 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 Aplausos.